Cocô Marcelo, tô com coragem, outras milícias e a impunidade Cocô Marcelo, tô com coragem, outras milícias e a impunidade Cocô Marcelo, tô com coragem, outras milícias e a impunidade Alô, alô Bom, primeira coisa que nós precisamos falar aqui nessa manifestação Principalmente pras pessoas que estão passando, que estão assistindo Que podem achar que esse problema que tá sendo levantado pelas pessoas que estão nessa manifestação Em apoio ao deputado estadual Marcelo Freixo, ao nosso companheiro Marcelo Freixo As pessoas podem achar que isso não é um problema delas Que esse é apenas mais uma passeata que acontece aqui na Ordem e que isso não é problema delas É importante dizer às pessoas que nesse momento as milícias não são um problema Apenas das pessoas que moram na Zona Oeste, que moram em Jacarepaguá ou na Ilha do Governador Hoje, 47 ruas do centro do Rio de Janeiro e mais de 10 estacionamentos Já estão tomados e administrados pelas milícias As milícias hoje expulsam trabalhadores aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro E estão tomando território Esse problema é muito grave Porque hoje no nosso estado Os traficantes que eram grande medo da população do Rio de Janeiro Os traficantes e o ataque a eles que justificou Todo o apoio que a população deu ao governador Sérgio Cabral e as suas UPPs Já são minoria em relação às milícias E as milícias, elas não só estão bem equipadas Elas não só têm a conifência de setores da polícia Mas elas estão intrinsecamente ligadas ao próprio comando da polícia militar E as ordens diretas do Palácio Guanabara É importante ter a coragem de falar isso E é importante que a população perceba isso Aqui não se trata da defesa de um deputado de um parlamentar apenas Aqui se trata da defesa de toda uma parcela da população do nosso estado Que vive submetida às ordens e aos desmandos das milícias Tem pessoas que para entrar nas suas casas têm que pagar mensalmente Porque se elas não pagarem elas não podem entrar na sua casa Tem pessoas que estão tendo seus filhos sequestrados e tomados por milicianos Essa situação é muito grave Nós não podemos esperar o nosso estado e o nosso país Virar uma Colômbia para depois se preocupar e fazer alguma coisa O que o companheiro Marcelo Freixo está fazendo não é uma coisa individual O que o Marcelo faz é representar os anseios de uma grande parte da nossa população Que vive sequestrada, que vive horrorizada, que vive sob o jogo das milícias E aí a questão é muito mais grave Porque hoje em várias comunidades, como por exemplo na Vila Aliança Como por exemplo o senador Camará As milícias já estão coligadas com o tráfico de drogas As milícias estão nesse momento buscando aliança e aliança política com o tráfico de drogas Que no primeiro momento as pessoas diziam que não se envolviam com questões políticas Pois bem, eles estão se aliando para poder se defender É importante também dizer que dentro das polícias existem trabalhadores sérios e honestos É importante dizer que dentro do corpo de bombeiros existem trabalhadores sérios e honestos É importante dizer que na polícia civil também tem trabalhadores sérios e honestos E nós, que esses trabalhadores são maioria Os bons profissionais, os profissionais honestos Nas forças de segurança do Rio de Janeiro são maioria Mas eles hoje precisam do apoio popular Para nos ajudar a combater esse câncer que são as milícias e o tráfico de drogas Porque tem muito policial que tem medo de dar esse combate Porque sabe que se der esse combate sozinho Sem estar respaldado pela sociedade Pode a qualquer momento levar um tiro nas costas Porque vai enfrentar o sistema sozinho É isso que significa o companheiro Marcelo Freixo O companheiro Marcelo Freixo hoje é parte de uma luta importante Que está sendo dada dentro das forças de segurança do nosso Estado O companheiro Marcelo Freixo é Ele é objetivamente o enfrentamento de um setor muito grande da nossa população Contra esse câncer E é preciso dizer, não dá para perdoar Não dá para ter medo de politizar Porque é assim uma questão política Porque que hoje setores vêm dizer Na grande imprensa é de que o Marcelo Freixo quer politizar essa questão Que está usando o problema da sua segurança Para politizar com vistas eleitorais Nós temos que perguntar para essas pessoas Como é o caso do deputado Luiz Martins Como é o caso da deputada Cidinha Campos Que hoje São Paulo mandado do governador Sérgio Cabral Para tentar desconstruir Para tentar desconstruir Para tentar desconstruir aquilo que o companheiro Marcelo Freixo Nós temos que perguntar para eles Que esse é uma questão política E isso já está colocado no relatório Da CPI das milícias desde 2008 Por que que em 2008 eles não resolveram? Por que que em 2009 eles não resolveram? Por que que em 2010 eles não resolveram? E hoje quando o problema continua Eles vêm tentar discrevenciar o companheiro Marcelo Dizendo que a questão política É assim uma questão política E a questão política é que eles defendem o governo Que está patrocinando as milícias do nosso estado Eles defendem o governo Que não está fazendo enfrentamento sério A essa casa que está aí Sequestrando parte da nossa população Mas nós não vamos abaixar a cabeça O companheiro Marcelo Freixo Se afastou por um mês para reorganizar a sua segurança Para levar o debate Para abrir o debate de novo dentro da nossa população E vai voltar E nós vamos dar um combate Não, ele não vai abaixar a cabeça E ele não vai aceitar Que esse governo discrevencie Muito pelo contrário Ele vai voltar Para que nós possamos construir Uma alternativa de governo para esse estado Que não compactue com essas máfias E não compactue com essa criminalidade E essa marginalidade O exemplo que vocês estão dando aqui É o exemplo que nós vamos também construir Em outros municípios Em outras cidades Dentro das comunidades que estão ocupadas Dentro das favelas Dentro dos bairros pobres Que são aqueles que mais sofrem Com esse julgo das milícias Estamos junto com vocês Estamos junto com o companheiro Marcelo Freixo Somos todos da Foro Freixo E o povo todo que tenta lá Tenta cá Não afeta mal o companheiro Sem ter que passar por cima de todos nós Marcelo Freixo Estou com você